Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até o DPT, Departamento de Polícia Técnica, anexo à 16ª Corpim, no bairro do Mutirão, onde a gente traz as principais informações deste final de semana aqui em Jacobina e em toda a região. Na manhã da sexta-feira, dia 16, um homem conhecido como Tom Rato foi atingido por pelo menos 10 disparos de arma de fogo no bairro da Jacobina 4. Não há informações sobre as circunstâncias do crime, nem sobre o estado de saúde do vitimado, que foi socorrido por a equipe do SAMU-92 para atendimento médico no Hospital Regional Vicentina Goulart. Já na noite do mesmo dia, um homem identificado como João Vitor Reis dos Santos, de 20 anos, veio a óbito após um alto de resistência, após atirar contra a polícia militar na Lagoinha Nova, região do bairro Jacobina 4. Segundo informações, este seria o mesmo elemento que teria tentado matar um homem na tarde da sexta-feira, que ele chegou a ser socorrido para a UPA 24 horas, porém acabou não resistindo aos ferimentos. Ainda de acordo com informações, o corpo do homem, que é de Salvador, foi encaminhado aqui para o ML de Jacobina. Com o elemento, foram apreendidos um revólver calibre .38 e mais de 138 porções de maconha, 10 pinos de cocaína, duas pedras de crack, um aparelho celular, além de uma certidão de nascimento. Já na noite do sábado, dia 17, um homem, conhecido como Samuel, foi assassinado a tiros na rua José Pedro da Silva, na cidade de Vazenova. Segundo informações, o elemento foi visto deixando o local em uma moto, após efetuar disparos de arma de fogo contra Samuel, que veio a óbito no local. Não há informações sobre a motivação do crime. A polícia militar e a guarda municipal estiveram no local e acionaram o DPT, que encaminhou o corpo aqui para o ML de Jacobina. Já aqui na UPA 24 horas, unidade de pronto atendimento do bairro Jacobina 2, o plantão segue tranquilo, sem nenhuma gravidade. Mas já na tarde do domingo, dia 18, um homem ficou ferido ao colidir a moto que pilotava com o veículo clássico, na estrada vicinal de acesso à comunidade do Barro Branco, aqui em Jacobina. Segundo informações, os veículos transitavam em sentidos opostos e na colisão frontal, o motoclista sofreu uma fratura exposta na esquerda. A unidade da SAMU 92 foi acionada e socorreu o vitimado para atendimento médico no hospital regional. Em plantão, segue o doutor Antônio e o doutor Samuel. Estas e outras informações você encontra no site www.augustourgente.com.br. Com as imagens de Augusto Silva, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.